E, Rafa, quais são os sonhos grandes da Rafa? O que a Rafa imagina para a carreira dela, além de transformar vidas, de ajudar muita gente a planejar o futuro? Onde que a Rafa sonha, ao meio de chegar no mercado? Bom, eu gosto, assim, hoje eu estou flertando, né? Vamos dizer, estou começando um flerte aí com liderança, estou começando a me imaginar nesse cargo. Sempre fui muito independente, né? Então, sempre gostei mais, poxa, vou aqui me gerenciar, vou ter uma autogestão, tenho uma autogestão que hoje eu considero eficiente, mas eu falei, poxa, está na hora de tentar, então, começar a dividir isso com o time, dividir isso com outras pessoas, e eu estou buscando isso. Então, estou começando a flertar com aquela liderança, né? Pensando num passo um pouco mais curto. É claro que se tornar sócia da XP é um grande sonho, acho que qualquer pessoa que tenha, que entre na XP, entenda a cultura e gosta do que faz, é com certeza. Mas antes disso, eu acho que isso vai acontecer de maneira natural, eu acho que isso vai ser um resultado de ações. Se você for me perguntar hoje, um grande sonho é impactar a vida de pessoas, mas impactar de verdade. Não só esses clientes que hoje já têm esse acesso ao mercado financeiro, já têm, enfim, pessoas ali instruindo, mas pensar realmente em uma categoria que não tem acesso a esse mercado. Então, eu estou democratizar completamente. Então, eu, por exemplo, eu tenho uma realidade de vida que eu não tive acesso à educação financeira logo no primeiro momento, né? Então, ganhei um dinheiro, nem sabia o que eu ia fazer com aquele primeiro recurso que eu ganhei. Você quer evitar que as pessoas passem por isso. Exatamente. Então, de repente, a gente já está formando, eu tenho uma parceira no trabalho, uma amiga que a gente já está pensando num curso, a gente já está pensando em alguma coisa nesse sentido, para a gente levar para empresas no primeiro momento, depois a gente leva para algumas associações, a gente já tem um projeto assim. Gente, a Rafa, ela é a personificação da XP. Não, mas é real. Você deve sentir muito isso, porque a XP, ela tem uma pegada diferente desde o momento que você coloca o pé lá dentro. Assim, já fiz a XP umas quatro vezes e já visitei ali o varejo, né? O varejo que a gente fala quando pega o público que hoje é de banco. Já visitei o Private, visitei a PJ. E, assim, o que eu vejo de sentimento na XP é que, assim, ali é um lugar que sonhar é de graça e ninguém vai nunca achar que teu sonho é um sonho fantasioso. Impossível, né? Porque tudo ali pode ser conquistado. A própria XP, a história dela diz isso, né? E mais que isso, você vai ter pessoas que vão comprar o sonho com você. Perfeito. Doidos, iguais a você, que vão fazer o negócio acontecer, né? Então, a gente foi na XP agora esse ano. Eu saí ali com um sentimento, assim, que, poxa, é diferente. A XP assim não é uma empresa, ela é uma maneira de se viver, de se trabalhar, né? Assim, é uma cultura muito, muito arrojada. É isso. É uma cultura, assim, muito bem definida. Ninguém tem dúvida de que a XP é uma... Como que é a cultura? É uma cultura ultra definida, né? Que entra ali, por isso que eu sempre falo, eu falo agora há pouco, né? Vai tomar a decisão de vir? Não, olha só o dinheiro. Olha tudo. Olha tudo. Olha a questão da cultura, olha a questão de quanto que eles vão te exigir na questão das entregas. Entregas não só de métricas, mas de coração. Empreender é isso. Empreender é ter ideias. Empreender é você estar todo o tempo ali se provocando, se desafiando, né? Até citando aqui o próprio Renan. Renan, que ele também é team leader da UNIC, que eu sei que me trajo a XP, ele falou, né? Que ali na XP, o ideal é que você nunca tenha um dia confortável. Isso pode soar bem estranho para as pessoas. Falaram, pô, mas... Ah, então deve ser horrível. Não. Se você entender dessa maneira, então talvez a XP não seja o lugar. Não seja o lugar. Para você, porque assim, desconfortável é que todos os dias aqui na escola, nós estamos desconfortáveis. Aí você fala, mas vocês não amam a escola? Pô, eu amo a escola. Sim. Por isso que eu estou desconfortável. Sim. Porque assim, eu amo a ponto que todos os dias eu estar feliz, estar satisfeito, ser grato, mas eu tenho uma preocupação muito grande em quê? Em melhorar para amanhã, estar fazendo o melhor que eu fiz hoje. Então, esse que é o tipo de... De desconforto, né? Que a gente quer falar. E que a XP, ela bate tanto nesse ponto aí na hora de contratar, né? É. Um ponto que é fundamental.